O problema é que a pista vai estar fria É, pra quem larga dupla macio é um ótimo negócio Ah, que carro lá fora Não é, cara, o cara me tocou Uma sambada ali falando atrás vindo, cara Nossa, é maravilhoso Não faz isso não, meu filho O que eu vou ver? Porra, eu vou te mostrar Vambora Certo, agora vamos nos concentrar na estante da corrida Nossa, esse é esse ente tocado Porteza Baluch Foi penúltimo Mas não quebrou a minha asa Não quebrou a minha asa Isso aí, mano Porteza, eu queria quebrar a minha asa Não quebrou não Mas não largura Var sentada,uma Conta a minha ação Isso aí Um batom O que vai passar aqui Irpada Urpada Ah Um batom Abertura Abertura O que é isso? Juliara Cara, isso é rápido pra caralho Raimundo, foi o terceiro? Não Cara, tá feio aqui, eu vou ficar quieto, tá? O DRS agora está ativo Ficará disponível Calma velho Calma frente na zona de DRS Vai embora, pode ir Prestado Pode ir Colou Carma velho O que é isso? 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 Amém. 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 Cuidado. A dereça deve começar a cair logo. Amém. Ei, malvaca. Ai, ai. Amém. Ná, vai a gente rica. É, vai. Já vai. Ali, velho. Amém. Abertura Por certo, precisamos acumular mais energia. Diminua o RS. Abertura Chegando a hora da parada. Você vai dividir passagens. A vantagem sobre o companheiro de equipe é de 3,8 segundos. Abertura 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 O Abertura Cara, eu tomei duas condições na parabola Cara, eu tomei duas condições na verdade 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 Perguntei like, para eu o lucro Cara, eu tomei duas condições na verdade Cara, eu tomei duas condições na verdade Ma driven tuh Cara, mas me enfrente Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa diferença atrás é de 3,2 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A carga da bateria está baixa. Se diminuirmos o RS, poderemos acumular mais energia. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Parece que vem chuva chegando. Esperamos ela dentro de 5 minutos. 5 minutos para chuva. Restam cinco voltas de combustível. 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 Deve ter uma função de tempo. Estível para cerca de três voltas. Estível para cerca de três voltas. Praticamente já queimamos nosso excesso de combustível. Logo voltaremos à meta. Não espere demais para diminuir o giro do motor. Não espere demais para diminuir o brasileiro. Não espere demais para diminuir o risco. Não espere demais para diminuir o risco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transição para condições de chuva forte. Chuva forte, né? Vamos lá. Vamos lá. Ok, perdemos a posição. Você... Eu devo cair para a oitava posição. Não volta para o carro do nada. Vamos lá. 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 Vamos lá.